Fala galerinha, aqui é o professor Herbert Almeida. Este é o quarto episódio da nossa série da Lei 812 esquematizada. É sempre importante a sua participação deixando seu comentário, sua inscrição e o seu like aqui no nosso vídeo. Neste vídeo nós vamos falar sobre o estágio probatório. O meu objetivo aqui não é esgotar todos os tópicos do estágio probatório. Isso você pode fazer com uma boa leitura do artigo 20 da Lei 812. Aqui o principal ponto que eu quero falar do estágio probatório é a respeito da sua duração. Olha o que o artigo 20 da Lei 812 fala. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório no período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo. Galera, isso aqui é um ponto muito importante para a gente. Primeiro, nós devemos lembrar que estabilidade é diferente de você fazer o estágio probatório. Por quê? Qual é a diferença dos dois? A estabilidade você alcança ela no serviço público. Então, por exemplo, eu fui lá, ingressei em determinado cargo público, desempenhei as minhas atribuições por pelo menos três anos, o cargo público é de provimento efetivo, eu fui aprovar em avaliação especial de desempenho. Eu adquiro a estabilidade. Se daqui a alguns anos, alguns meses, eu prestar um novo concurso público, eu tiver novamente a aprovação, for provido no meu novo cargo, eu vou ter que fazer um novo estágio probatório, mas eu continuo estável no serviço público. Então, eu adquiro a estabilidade, eu me torno estável no serviço público, mas a cada, vamos até colocar aqui as informações, tá? Então, aqui no serviço público. Ao passo que quando eu falo de estágio probatório, o estágio probatório já é diferente. Eu vou fazer um novo estágio probatório para cada cargo público que eu tiver a investidura. Então, eu fui lá, adquiri a minha estabilidade, passei num novo concurso público, vou fazer um novo estágio probatório, para verificar a minha aptidão naquele cargo. Agora que vem o ponto. O prazo para aquisição da estabilidade, antigamente, era de dois anos. Só que isso aqui foi alterado por intermédio da chamada Emenda Constitucional 19 de 98. A Emenda 19 de 98 passou a prever um prazo de três anos. E aí ficou uma grande dúvida no serviço público. Haveria uma diferença entre o prazo do estágio e o prazo para aquisição da estabilidade? Algumas pessoas diziam que sim. A gente passou a ter três anos para a estabilidade, mas o estágio probatório ficava em 24 meses. Só que depois de algum tempo, esse tema foi pacificado no STJ e no STF. E hoje a jurisprudência tanto do STJ quanto do STF são bastante claras. A Emenda Constitucional 19 de 98 também alterou o prazo do estágio probatório. Então o estágio probatório passou a ser de 36 meses barra três anos. A galera do Direito Civil sabe que existem algumas regras específicas para contagem de prazo em meses, em anos. Eu não vou entrar nessa polêmica porque a bem da verdade não dá para a gente afirmar categoricamente, porque a Emenda Constitucional fala três anos, a Lei 812 fala 24 meses, o STF disse que elas se equivaleram. Então fica um negócio meio esquisito. Mas de qualquer forma, três anos barra 36 meses passa a ser o prazo do estágio probatório. Professor, mas a Lei 812 ainda prevê 24 meses. Ok, mas isso aqui já era. O prazo agora é de 36 meses. Professor, mas se a minha questão de prova perguntar de acordo com a Lei 812, eu acho bem improvável disso acontecer. Mas aí você fica de olho no contexto. Se for aquela banca que tem uma tradição de cobrar muito literalidade, aí tudo bem. Mas hoje em dia as grandes bancas, FCC, CESP, FGV, já tem ido mais uma pegada mais realística, mais focada à realidade. Então de fato, provavelmente elas vão cobrar o prazo de 36 meses ou de três anos. Beleza, então já sabemos a primeira parte que eu queria trazer para vocês, que é essa questão da duração do estágio probatório. Então você já pode marcar aí que o seu estágio probatório ele tem a duração de 36 meses, de acordo com sucessivas decisões do STJ e também do STF que pacificaram esse assunto. Beleza, o estágio probatório é o período em que nós vamos avaliar a aptidão do servidor público em cada cargo de provimento efetivo que eventualmente ele ingressar. Então olha só que interessante, tem estágio probatório em cargo de provimento em comissão? Não, só tem estágio probatório para os cargos de provimento efetivo. Qual que é a finalidade do estágio probatório? A finalidade do estágio probatório é avaliar como que o servidor público desempenha o cargo. Então eu quero verificar a aptidão dele para aquele cargo público específico. Então para cada novo cargo que ele eventualmente ingressar, ele terá que se submeter a um novo estágio probatório. Quais são os fatores que são objetos de avaliação? Os fatores objetos de avaliação no estágio probatório formam o mnemônico RAPDI. Professor, como assim RAPDI? RAPDI vem de responsabilidade. Vou verificar então a responsabilidade do servidor público. Eu vou verificar a assiduidade. A assiduidade diz respeito aqui à frequência, né? O servidor público não pode ser aquele cara que vive faltando ao serviço, né? Por favor, não me faça um negócio desse. Vou avaliar também a produtividade do servidor público. Também preciso avaliar aqui a sua capacidade de iniciativa. O I do RAPDI vem aqui da capacidade de iniciativa. E por fim, eu vou avaliar a disciplina desse servidor público. Então é o RAPDI. RAPDI de responsabilidade, assiduidade, produtividade, capacidade de iniciativa e disciplina. Professor, e qual que é a consequência de o camarada não conseguir a aprovação no estágio probatório? Ele acabar sendo inabilitado no estágio probatório. Se ele já era estável no serviço público, se ele já era estável, ele será reconduzido ao seu cargo de origem. Então ele retorna ao cargo anterior. Veja que aqui nós temos uma hipótese de aplicação, então, da recondução. Segunda situação, se ele não é estável, ele é exonerado. Já que aqui ele não tem estabilidade, então simplesmente ele vai ser exonerado desse cargo porque ele não obteve a aprovação, demonstrando sua aptidão para o desempenho da atribuição do cargo público respectivo. Beleza, como que isso aqui cai em questão de concurso? O estágio probatório é o período durante o qual se exige do servidor público investir em cargo público. Aqui primeiro vamos dar uma olhada nos prazos, porque ela vai colocar assim, ó, dois anos, dois anos, já, você já elimina isso. Quitação de suas obrigações eleitorais. Quitação das obrigações eleitorais eu verifico no momento da posse. É requisito para tomar posse em cargo público. Aprovação e curso de formação faz parte do concurso público, é uma etapa do concurso. Então eu já não cheguei ainda no estágio probatório. Veja, curso de formação ainda é o concurso. Obrigações eleitorais é no momento da posse. Depois disso é que vem o estágio probatório. E aí o último item coloca disciplina e capacidade de iniciativa. Óbvio que é isso aqui entre outros requisitos. É dentro do nosso RAPD. Gabarito alternativo aí. E assim nós acabamos mais um vídeo, mais uma etapa, dessa nossa Lei 812 esquematizada. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal, e também deixa uma mensagem para a gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.